E aí gente, começando mais um vídeo do canal E você já deve estar se perguntando É clickbait? É um exagero? Como assim? O que está acontecendo? Gente, é realmente o que está escrito na thumb? A Kombi pegou fogo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora eu te explico A nossa Kombi já vinha tendo um problema com o alarme que a gente instalou nela Se ela não pegava, a gente mexia no alarme E a Kombi pegava Então a gente achou que estava acontecendo isso com a nossa Kombi A gente estava estacionado aqui perto e ela não estava pegando E o Oswaldo mexeu no alarme, não está pegando É um alarme, depois eu vejo Nisso, um mecânico aqui do bairro se aproximou da Kombi e tirou a mangueira da bomba de gasolina E o motor da Kombi estava quente E aí o que aconteceu? O Niu útil ao agradável e pegou fogo Calma, vou começar explicando os detalhes Em primeiro lugar, a gente não pediu ajuda para esse mecânico Ele simplesmente se aproximou do motor da Kombi Quando o Oswaldo estava descendo aqui ainda E tirou a mangueirinha sem o Oswaldo conseguir ver o que ele estava fazendo E aí o Oswaldo acionou O nosso dispositivo de segurança Quem não viu, eu vou deixar o link na descrição Saibam que ajudou muito Nessa hora de desespero, aliás, foi o que salvou a Kombi Porque podia ter ido para o tanque de combustível, o fogo E aí a gente não ia conseguir controlar Olha, Fran, podia não, viu? Salvou mesmo Porque se não tem esse dispositivo A chama ficou muito rápida Segundos Vai para lá para cima E quer ir para o pano Aí o mecânico iria para o pano e não resolve É uma confusão Oh, meu Deus E tudo acontece em um segundo, né, gente? Aí o Oswaldo veio, acionou o dispositivo O tanque ficou protegido, então Só que o fogo lá na frente continuava E aí ele teve que pegar um outro extintor De uma vizinha que apareceu Ainda bem para ajudar E pum Aí conseguiu apagar E depois a gente continuou jogando água com a mangueira No motor da Kombi E mesmo assim, parava de jogar água Começava fumaça de dentro da Kombi A água nela Gente, foi um sufoco Mas o importante é que a Kombi Não pegou fogo totalmente Como vocês podem observar E a gente agora vai descobrir o tamanho do nosso prejuízo E isso aconteceu na sexta-feira, né, Oswaldo? Daí a gente já estava um pouco sumido Continuamos É claro, aí vai ter aquele Ah, esse mecânico pagou Se é eu, eu quebro o carro dele Se é eu, eu faço isso Mas a gente está em outra vibe, né, Fran? As coisas não são assim É só um bem material Eu tenho certeza que não foi de propósito Apesar que foi, assim, um erro muito bobo Para alguém que é mecânico Mas eu tenho certeza absoluta Que não foi proposital E a gente não vai ficar levando essa mágoa E não quer vingança E não quer nada A gente já está cotando Vamos ver quanto que a gente vai gastar O prejuízo é nosso Uma pessoa que também não tem condições De arcar com nenhum prejuízo nosso A gente também não quer nada E é isso aí Não vale a pena a gente ficar se doendo Ficar com raiva Brigar Nada disso vale a pena É só um bem material E daqui a pouco a gente conserta tudo Nas altas Isso aí E qual que é a outra coisa que a gente falou Aprendemos uma lição com isso, Fran? O que que nós aprendemos? Aprendemos que a gente deve prestar atenção E não deve deixar qualquer pessoa Encostar no motor da nossa Kombi Em hipótese alguma Lá atrás agora a gente vai realmente Deixar o tempo todo trancado, né Oswaldo? É Porque curioso, né Principalmente eu não sei Volkswagen Tem muito curioso Todo mundo acha que pode mexer Que sabe fazer tudo, né? E foi isso que aconteceu, gente Então por causa de um curioso Pode ter tido boa vontade Inocência nossa Então inocência mais curiosidade Que que deu? Deu nisso, Fran? Prejuízo Inocência Mais curiosidade da pessoa Mas falta de capacidade Exatamente Deu nisso Então Lição aprendida Número um Façam o dispositivo de segurança Que a gente ensinou há uns dois anos atrás Porque nesse momento de desespero Ele foi fundamental Para salvar a nossa compra É verdade Eu nem imaginava Eu vou deixar o último na descrição Olha, quando eu fiz Eu disse Ah, pode ser A gente faz A gente pensa em nunca usar Mas eu jamais pensei Que o motor Pegasse fogo tão rápido Eu não imaginava Se alastrou o fogo De uma maneira Que só não atingiu O tanque de combustível Porque ele estava Assim, recebendo um jato Né Oswaldo Do extintor E ficou protegido Mesmo assim Vai dar um prejuízo Imagina se não tem, Fran? Sim Perde o carro inteiro Perde o carro inteiro Perde o carro inteiro Certeza Bom, gente Essa era a atualização principal E também a gente queria Vir até aqui Falar com vocês um pouquinho Contar um pouco das coisas Que estão acontecendo com a gente Matar a saudade Né Oswaldo? Não sei Sim Mas é porque Olha Nossa São tantas coisas E agora, gente Eu vou mostrar pra vocês O que a gente conseguiu gravar No dia Lá no desespero Porque assim Ninguém A Kombi pegando fogo A última coisa Que a gente pensou Foi Ah, vou tirar o celular Do bolso Para filmar Então eu filmei A pós-tragédia Né Oswaldo? É Então acompanhem aí Cenas que eu filmei Lá no dia Foi sexta-feira Ai Jesus Que é com fogo Agora, meu Oswaldo? Ah, você não queria? Uma Kombi Hatlook Que pegou fogo? Aí, ó Agora você tem Pronto Vamos lá, galerinha São Cinco horas da madrugada Ó lá E nós Acabamos de descobrir Que o quê? Tá vazando Muita gasolina, ó Nem isso O Mercado Não pode falar pra gente Ficou sem Sem a mangueira É, e aí Sem a mangueira O respiro Começa a soltar gasolina Você teve que perceber Pela gente Agora Ilumina lá Agora vou tentar ver Se tem uma cidade De mangueirinha aqui Pra compar esse Que já não vi Que não tem Deixa lá na frente Olha isso, gente Isso tudo aqui Que vocês estão vendo É gasolina Ó E o que sobrou Não, e o que Oswaldo Aqui embaixo Você não tá entendendo Não tá vazando pouco A gasolina Ó, não Eu acho que Agora foi Não sai Tá mangueira, hein? Forte Nossa Quer tentar você cortar Aqui pra mim? Quero, tô Ah, mas tá vazando Aqui na mangueira Agora vai ter que cortar Cadê a faca? É pra ser Deixar ela em pé Assim, ó Põe ela atrás Daquele cabo Que tá passando ali Isso E é isso aí galerinha Bola pra frente Até a próxima Se você ainda Não conhece a rifa Do Fusquinha Nós estamos sorteando Um lindo Fusquinha 68 O link pra conhecer A rifa tá na descrição O canal do Oswaldo Bobô Chorão Tá na descrição E eu vejo você no próximo vídeo Acabaram os recados Tchau 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 Tchau